Bom, sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha Jurassic World Estamos aqui com o parque da Ilha Apertadinha Que fez a intercondição no último vídeo Estou aqui vestindo nos carnívoros Vamos precisar ter bastante aqui para resolver tudo Só preciso lembrar como é que faz os comandos Ele gosta rápido, ele gosta bastante de espaço Então vamos ter que fazer uns espaços maiores para ele correr Aqui vou colocar um negócio da taxa de sucesso Não posso dar o luxo de perder meus velociraptors que vou fazer Qualquer chance de sucesso 54% Não é muito baixa, não é muito alta Está no meio a meio A chance de falha é alta Vamos colocar aqui também um negócio para a galera enxergar Já tem um ali, mas coloca outro aqui Para conseguir enxergar todos os raptors Alimentadores Coloca de carnívoros Bem aqui Coloca outro aqui Pode colocar outro aqui Na verdade, tira esse daqui Vamos colocar um da cabra Que é o da cabra do Cesar A cabra foi que vendeu o filme do Jurassic Park Coloca um aqui Um aqui Tá Aqui a gente vai colocar uma Lanchonete Precisa de comida Aqui Lanchonete Lanchonete Se não falha os velociraptors A gente começa a ter visitante Até pensei em continuar essa campanha aqui usando meu save que eu estava jogando sozinho Porque lá eu liberei muito mais coisa Não estou fazendo as missões aqui do jogo Mas acho que não é necessário Não De boa Vamos esperar chegar a gente no parque Antes de continuar construindo coisa Só falta essa e mais uma ilha Para a gente zerar o jogo Depois abre uma ilha Que você pode usar tudo que você já teve Tudo que você liberou no parque E essa acho que eu não vou fazer no canal Talvez se eu for jogar sozinho De montar um mega parque Eu mostro pra vocês como é que ficou Mas como leva muito tempo Talvez se demore muito Acho que não seria ideal Bom Uma estação de tempestades aqui seria bom Agora o que eu quero fazer aqui também É mudar esses postos de lugar aqui Então Vamos puxar Pra cá Pra cá Pra usar o mínimo de espaço possível Na ilha Porque essa região aqui que tem fóssil Eu posso acabar usando pra outra coisa Uma coisa que eu também gostaria de botar já É outra estação de energia A estação fica aqui em cima né Só tem estação de energia pequena Porque como eu não fiz as missões Já era pra ter a média e tal Talvez isso atrapalhe um pouco a campanha aqui Vamos torcer pra que não Aqui pode colocar Presenção contra capagões Vai ajudar bastante Mantenção reduzida Vamos ver as expedições que a gente tem que fazer agora Agora Eu sei que eles adicionaram bastante coisa no jogo Desde a ultima vez que eu joguei Eu sei porque eu comprei o jogo quase que quando lançou né E depois disso teve bastante atualização Então Parece que são animações novas para os dinossauros Novos comportamentos baseados no ciclo do dia e noite Eu estou bem curioso pra ver Aparentemente nossos velociraptors ficaram prontos Então Deixa eu só checar que está tudo certo aqui Ok Eu já tenho um negócio de guarda florestal? Não Tem que ter um negócio de guarda florestal Não sei se eles tiraram do jogo isso aqui Ahn Que é poso da guarda florestal É isso que eu preciso Do helicóptero eu já tenho né Acredito Não Também não tenho Desconstruído o helicóptero também Desconstruído o helicóptero também Centro da UC Não sei Por sorte coube os dois aqui Isso vai lhe dar bastante a gente Pronto Os dois ligados Vou ter que botar um negocinho de energia aqui Liga aqui Aí já é Com esses dois negócios construídos A gente pode libertar aqui os velociraptors E começar a ganhar dinheiro A única parte ruim dessa ilha é que como é a noite não dá pra ver direito os... Os velociraptors da noite né Tá solitário porque o velociraptor gosta de ficar em bando então por isso tem que fazer vários de uma vez só Acho que dois não vai ser o suficiente pra ele ficar boladão não O social já tá ok Ele pode ter mais uns dois aqui no social que tá de boa Ele é o Alpha Agora tem esse mecanismo de Alpha? Dinossauro Alpha é o membro socialmente dominante de um grupo O estado de Alpha é determinado pela avaliação do dinossauro Os velociraptors são pequenos terópodes que comem todo tipo de carne Eles formam um dos menores grupos sociais de terópodes pequenos e não toleram muitos dinossauro de outras espécies por perto Os velociraptores precisam de uma área razoável de gramado e um pouco de área de floresta pra ver bem É o que eu fiz Mas é legal que eles colocarem isso aqui agora porque antes você tinha que adivinhar mais ou menos até dar certo Boa Eu mesmo pegaria esse contrato se pudesse Ele é bom demais Então vamos pegar o contrato Ah você decide Vou aproveitar e pegar mais um aqui já que você me ofereceu Vamos pegar um de ciência Claro Isso é fácil Então não tem dinheiro pra fazer outro né? Tenho Só que se falhar eu não vou ter dinheiro Então tem que começar a ganhar primeiro Até 43 mil por minuto Já com os 2 velociraptors Vamos tentar botar mais um Se não falhar o dinheiro vai ficar bom Primeira vez que eu fiz essa ilha aqui eu coloquei só um T-rex nessa região aqui Mas eu acho que demora muito mais pra você ganhar dinheiro Então eu acho melhor muito mais colocar 4 velociraptors do que um T-rex Mas esse aqui vende Um Camarasauro Deve ter dinossauro novo também no jogo se eu não estou enganado Descolocar desde a ultima vez que eu joguei Obviamente tem um dinossauro que pra você liberar você tem que fazer as missões secundárias Então tem o Indominus Rex Você só consegue fazer ele se você fizer a missão Que é o do filme lá do Jurassic World né Mas como eu não estou fazendo as missões secundárias Porque demora muito pra passar da ilha se você for fazer as missões secundárias Então a gente não vai ter ele no nosso parque Dá pra liberar ele nessa missão aqui se eu não me engano fazendo as missões Mas a gente não vai fazer não Vamos jogar normal mesmo com os dinossauros que a gente consegue pecar com 3 estrelas Porque até chegar em 5 demora muito A gente vai fazer outra cercada aqui do lado Uma região só de herbívoros Porque quanto mais variedade mais dinossauro você ganha Ou mais dinheiro você ganha né Teoricamente mais dinossauro também né Já que... Não cabra Fuja cabra Cabra fuja Você está em risco A galera não ia gostar tanto do Velociraptor se ele fosse como a ciência Já descobriu o que ele é né Que ele tem o tamanho de um peru e tem pena Então coloca um dinossauro no banquete Vamos aumentar aqui até ganhar dinheiro O máximo de lucro possível No caso foi... 758 Aumentar os funcionários não adianta nada Aqui também coloca o negócio mais caro Aumenta o dinheiro até ganhar o máximo Espera ai 286 Está ótimo A gente vê aqui que está precisando Compras aqui está de boa Aqui está mais ou menos com demanda Bebidas está ok também Comida está ok Abrigo está tudo certo Tem que botar um abrigo de energia aqui Esse mapa tem muita tempestade Então tem que tomar cuidado com isso Preciso de um abrigo de emergência Preciso de um abrigo de emergência Me falta dinheiro Vamos ver o que eu ganhei nos fósseis lá Mas tem uma coisa boa para vender Um Torossauro Eu provavelmente vou fazer acho que... Se bem que esse dinossauro aqui Se você juntar muitos dele em uma região só Ele fica bravinho Porque ele gosta só de um tamanho específico de população Então se você for juntar muito herbívoro em um lugar só Tem que ser um lugar muito aberto E como a gente não tem espaço aqui Eu tenho que deitar e botar os que gostam de mais população possível né Porque eu quero botar muito herbívoro naquela região Acho que não vai falhar esse Velociraptor não Então é mais dinheiro para a gente Ainda bem Eu tinha conseguido até libertar esse Jeep aqui de 1993 Que é do primeiro filme do Jurassic Park Primeira vez que eu joguei Você tem que fazer tipo uma elevação e flutuar no ar por 3 segundos para liberar ele É uma conquista bem suave É uma conquista bem suave Mais um Velociraptor aí para a gente Então mais dinheiro Só quero chegar aqui o social dele Que eu acho que cabe mais um aqui né Sem que ele fique emboladinho É o grupo social de 2 a 6 Com a população ideal de 0 a 20 Dá para colocar mais uns 2 aqui de boa Sem eles ficarem bravinhos comigo Mas assim que começar as tempestades Eles vão ficar bravos de qualquer jeito E a gente vai ter que correr com os nossos helicópteros Para acalmar os bichos Por isso que eu quero botar logo um abrigo aqui O que é o abrigo de emergência? Visitantes, abrigo de emergência Aqui Seria bom botar aqui né Mas eu acho que vou botar um hotel aqui desse lado depois Então vamos tentar colocar aqui Que trabalho formidável E eu achando que era a única pessoa competente por aqui Ah, se ferrar mué Coloca aqui o abrigo Tudo certo Opa Como é que está a visibilidade dos dinossauros? Tá, 98% Tá ótimo É... Mas estou com um pouco de fome nessa região aqui Então acho que vou ter que colocar outro negócio de comida aqui Só que eu acho que eu tenho um melhor né Do que desse aí Tem um restaurante, não tem? Boliche Loja de brinquedos Superama Não, restaurante eu não liberei Tem que fazer pesquisa Você pode ter que passear antes do jogo também E abrir tipo Uma nova ilha E você volta pra que você estava jogando antes dessa Pesquisar tudo lá E depois você vem jogando isso aqui quando tudo estiver pronto Mas eu também não gosto de fazer isso Fica muito fácil né Vou tirar umas fotos com o nosso guarda florestal pra ganhar dinheiro Chegar lá também demora pra caramba em caso de emergência Eu só queria que eles colocassem o comportamento pra ele atacar esse carrinho aqui Que eles não colocaram no começo do jogo Ia ser muito legal Dá pra compilar os P10 agora? Não Decepcionado em jogo Eu tirei o webcam porque eu não preciso nesse jogo né Tem nada demais É só eu construindo Pelo outro lado aí galera É só eu construindo Eu liberaria o visual Ué Achei que ia ter que compilar pessoas pra liberar o visual Vou fazer um portão aqui do outro lado Vamos pra lá Espero que não escape nenhum cidadão Fecha isso aí Os portões estão abrindo muito antes de você chegar perto agora Ah, ele vem pressionando o carro agora Será que ele ataca? Ah é, isso é muito legal você atacar essa Eles nunca vieram pra perto do carro antes Ah, fica rodando o carro Que tal Eles nunca vieram pra perto do carro antes Tô vendo você vindo na maldade aí meu querido Tô vendo você vindo na maldade aí meu querido É rapaz E aí, se ele fica seguindo o carro Significa que eu não posso sair daqui Senão ele vai atrás de mim? Não Para de me seguir hein meu Fecha 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 Tem que achar um fosso de carnívoro É só fazer uma qualquer dessa aqui Essa aqui ó, libera o bar Essa aqui libera a missão teste de campo Que é pra liberar o Indominus Rex Que eu provavelmente não vou fazer O rendimento melhor do 3.0 Seria muito bom Aí ó, você consegue liberar aqui ó Um Carnotauro Que é muito legal É um dinossauro que eu adorava quando era pequeno Que é por causa do dinossauro da... Um filme de dinossauro da Disney Que eu assisti muito Carnotauro era o vilão lá Mas o bar eu com certeza vou querer liberar Então vamos focar aqui Se eu lembrar como é que pede o contrato aí Vamos pedir de entretenimento A fim de um novo desafio? Bem, então vai querer ver este novo contrato Beleza Eu vou esperar terminando de colocar mais os Velociraptors aqui Antes de montar outro cercado Porque... Senão a gente não vai ter dinheiro suficiente Para construir lá o que eu preciso Que é muita coisa né Até tira essa estrada daqui Que eu não estou usando Oh caramba Aqui é errado Eu demoro para gravar esse jogo aqui Eu sei que já faz acho que quase um ano Que eu comecei a jogar esse jogo aqui Mas é porque... Demora as missões né E as vezes eu ficava gravando tipo 3 horas Para fazer um vídeo de 20 minutos Então desculpa aí pela demora Para quem gostou do jogo né Quanto que eu preciso para fazer um novo? 812 mil Você pode misturar esses carnívoros pequenos com esses de armadura assim Que eles não atacam Porque eles não conseguem matar um anquilosauro por exemplo Ou com um carnívoro grande assim, eles não matam Então eu poderia misturar lá uns anquilosauros para Ganhar mais Ganhar mais dinheiro né Só que eu acho que a população dele não é muito melhor A população ideal é de 0 a 8 Se eu botar 5 velociraptos eu posso botar 3 anquilosauros E o grupo social é de 1 a 4 Que no caso é da mesma espécie Então deixa eu ver aqui o genoma dele Se eu posso modificar para ele ficar Mais popular Porque é aqui que você modifica para o dinossauro valer mais Que é essa avaliação Então quanto maior a avaliação mais dinheiro seu dinossauro vai dar Bom 61 Qualquer um põe em residência da pele E é isso Vamos fazer um anquilosauro aqui 2 anquilosauros Vamos testar Se ele realmente conseguir sobreviver A gente vai deixar eles ai Se não Fazer o que né Tem que botar um alimentador aqui para ele também 150 Vamos ver porque que aumenta o preço Enfim Fazer esse mix de carnívoros e herbívoros Ajuda bastante também na diversidade do parque Você pode colocar esses carnívoros pequenos também com Os pescoçudos lá O Brachiosauro O Diplodocus Que eles não conseguem atacar Até carnívoro grande não consegue derrubar um Brachiosauro Só o Indominus Rex Pelo menos desde a última vez que eu joguei esse aqui Que conseguia matar um Brachiosauro Tadinha da cabra Tadinha da cabra Adeus cabra Queria ganhar 107 mil no mês Queria ganhar 107 mil no mês Alimentador, gerbívoro, coloca um aqui Depois vou colocar outro desse lado aqui Tem que ter matas no lugar inteiro aqui Mas você precisa colocar um alimentador de herbívoros Não sei lá porque Tá rolando uma reunião aqui Qual foi, Alpha? O que tá pegando? Acabou a reunião, avarentemente Estava conversando com eles Estão vendo um negócio saindo ali do laboratório de criação Que não parece muito amigável não Estava conversando sobre isso, certeza Com o tempo eu vou lembrando aqui os atalhos do jogo Um cubo libera um ceratossauro com a avaliação no mínimo de 121 Eu não pretendia liberar um ceratossauro, então vou recusar Certas missões não dá pra ser feita Aí próximo dinossauro vai ser mais um Velociraptor, né? Que é o que vai dar mais dinheiro Só tô colocando mesmo um Quilossauro aqui Porque se ele sobreviver Aí a gente ganha mais diversidade no parque Não liberou ainda porque o Velociraptor tá na frente do negócio ali Eles não deixaram eu ver a câmera Olha lá Quilossauro, boa sorte, hein? Morre não, mano Bota fé que você vai ficar vivo Um Quilossauro é um dinossauro muito estressado Então eu espero que ele não se revolte por ter companhia Tá, inquisito água, comida, conforto, ele tá de boa O Quilossauro também é um dinossauro que eu gosto bastante Eu achei muito bonito, velho Parece que a movimentação também tá muito melhor do dinossauro Não sei se é impressão minha Nossa, tá muito mais bonita, velho Acho que eles mexeram mesmo nas coisas, hein? Porque o Quilossauro antes não parecia que ele era um dinossauro pesado Ah, esse é de boa Olha lá, olha lá, olha lá Tá dando oi pra visita E aí, mano, vai encarar? Você não diminuiu o ritmo até cumprir aquele contrato Eles não brigam, né, velho Não brigavam Se eu começar a brigar agora, ele corre De boaça Por que eu tocando essa música mega intensa? Calma, jogo Tudo certo E com isso nosso dinheiro vai para 125 mil, maravilha Dá pra colocar acho que mais um anquilossauro aqui, né? O grupo social dele é de um a quatro, só que aí estouraria a população, eu acho Ia ficar quatro Velos Raptors e três anquilossauros É melhor botar mais um Velos Raptor do que um anquilossauro, então acho que vou deixar só esse mesmo Esse é o alfo dos anquilossauros Eu sei que eu podia colocar nomes para os dinossauros, mas minha criatividade não está tão boa hoje Vou mandar uma expedição aqui Pode ser para cá, vou tentar pegar o Genoma 100% da galera aí, aqui também Quando você pega o Genoma 100% aí você não pode mais na expedição, então é de boa Só não coloco meu pescoço aqui também, porque senão eu teria que colocar o cercado aqui Para liberar aqui e nessa região inteira E aqui talvez você faça um pequeno com os dinossauros maiores É que mesmo que você acabe estourando essa população e o grupo social deles Se eles tiverem um espaço grande acaba nunca estourando Porque isso acontece se eles estiverem perto Opa, foi Obrigado, ganhei o bar que eu queria Agora vamos tentar aqui arrumar o negócio que eu quero Primeiro deixa eu ver aqui o espaço para o hotel Visitantes, o hotel é 78 mil Vou botar um hotel primeiro aqui Para eu ver qual espaço que eu vou precisar E depois a gente põe o resto Vou te dizer uma coisa que já ouvi várias vezes antes Não sei como você fez isso, só sei que você fez Obrigada por isso Nada, é nóis Então ó, o hotel Acho que seria aqui mesmo né Com o hotel, se eu não me engano eles tem visibilidade também Então se eu botar a cerca atrás dele ali eles conseguem enxergar de boa os dinossauros Só estou tentando escolher o lugar que ocupe menos espaço possível para usar ali atrás Acho que aqui está bom Aí já está dentro do negócio de abrigo de contra-tempestade Já tem um abrigo do lado Só que agora com certeza vai ter maior demanda para comida, compra e essas coisas por causa do hotel Eu acho que é muito bom Me surpreende quando estoure de energia também até agora Aqui acho que já está bom de dinossauros já, senão os dinossauros vão ficar limitados É melhor deixar no limite aqui da população Você fez um bom trabalho com esse contrato Esse exterminador fala que você fez um bom trabalho com o contrato é porque não fez mesmo Temos um novo trabalho disponível e eu conheço a pessoa certa para ele Acho que vou ter que colocar um negócio de liberação aqui, se caber aqui né Vamos mandar reabastecer aqui a parada Tempestade a caminho, ai rapaz Ai rapaz Lá vem o tornado Olha o negócio de abrigo Está bem de boa Só todo mundo se proteger que está tudo certo A tempestade deixa os dinossauros levemente bravos, então tem que ficar de olho aqui para acalmar eles Eu vou até mandar o helicóptero da OC aqui ficar de olho também Deixa eu ver Na verdade tem que ver quem está mais boladinho Isso começa a bater em tudo Esse aqui já está descendo muito Tábow uma coisaная é aí electoral Vamos lá Podem clean Eu vou chegar lá em uma equipe short Speak e ordem É ここ que é umaichten Costa tem que dar um Vocês tem que ir lá arrumar então Na verdade a gente tem que pilotar manual pra consertar isso aqui Tá Agora... O que mais tem uma ferida aqui? Já passou, já passou, já passou, cancela, 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 cancela Não, cadê velho? Pode tirar essa aí, esquece A de boaça Só esse aqui que apagou Ele dormiu? Ele dorme agora, que bonitinho Ah velho, eu não tinha isso antes Pô, achei que o bicho ia morrer Fique triste aqui Que bonitinho Desculpa aí Desculpa aí, galera Não tinha como saber o que ia acontecer Tá, aqui cabe o negócio Só que tem que ser pra cá, né Porque ele beira pro lado do mato Então vai ter que ser aqui mesmo Só não sei se vai passar depois uma estrada pelo lado ali Acho que dá sim Tá, então coloca aqui Vamos começar a montar esse... eita Tá Dinossauros doentes podem acabar se tornando perigosos Você está aumentando os fatores de risco nas instalações E não tem o vírus da boba aviária Pra medicar, velho Pera, pera, pera Pera, pera Desacordado ele Pra tentar preservar ele Não adianta muito, mas é só pra disparar doença Já tá vindo nosso carro aí, curar ele Falei, deixa eu até mudar aqui o visual do nosso carro Agora que a gente tem outro visual, né Bem mais bonito Já temos mais um que tá mais... doente aqui Se não cuidar logo, todos ficam Vamos só ver se eles vão conseguir curar o dinossauro no ar A gente liberou aqui também esse cercado pesado agora Então eu poderia ter colocado aqui Isso que eu coloquei da outra hora Aproveitei e pesquisei tudo que... Não tudo, né Mas a maioria do que eu tinha que pesquisar Me ajudaria aqui no parque Estou esperando a gente pousar Ela já tá atirando, velho Galera Tem umas ainda que tava pesquisando lá Por isso que tá vindo aqui Mas tudo certo Agora a gente pode colocar aqui também na citação Que eu não coloquei nada nessa Coloca... O rendimento melhorado E a proteção contra capagões Se não me engano tem manutenção reduzida 2.0 também agora, não tem? Então eu vou colocar a manutenção reduzida aqui, ó Tem até 3.0 Agora eu posso continuar fazendo as pesquisas aqui A maioria que tem pra pesquisar é tudo de genética E elas costumam ser bem caras E elas costumam ser bem caras Mas agora eu não pretendo voltar a botar ele não É só por causa da doença mesmo Porque se eu não resolvesse a doença Eu ia atrasar toda a minha campanha Tem que resolver logo Vou fazer expedições aqui e aqui Eu quero acabar esses dois genomas logo Pra não ficar perdido enquanto eu tô fazendo A próxima ilha que tem pra fazer aqui na campanha É a ilha do primeiro filme, gente Que o parque dá tudo errado e os dinossauros ficam soltos Então você começa a ilha com um monte de dinossauros espalhados Então é bem bacana Eu só joguei o comecinho dela pra ver como é que era E como eu falei pra vocês Eu tava jogando uma campanha em off fazendo tudo Pra ver tudo que dava pra liberar E o começo era bem difícil Porque você tem que resgatar os dinossauros tudo E prender eles, né Mas aí eu acho que a gente Logo logo vai ter que chegar nessa parte Eu só preciso mesmo Aumentar a variedade dos meus dinossauros aqui Aí a gente pega até que elas fácil, fácil Eu acho que eu vou botar uns pescoçudos aqui Nessa região Afinal acho que eu não botei pescoçudo em parque nenhum ainda É o que a gente fez Eu só liberei eles Então seria legal pra vocês darem uma olhada Afinal o Brachiosauro Ele praticamente foi a marca do Jurassic Park Ele foi o primeiro dinossauro que aparece no Jurassic Park do filme E logo... Ele não é tão conhecido como o T-rex Mas ele é um dinossauro bem icônico por causa do filme Eu não vou gastar mais nada em pesquisa no momento Pra juntar dinheiro pra começar a construir aqui a parada Foi mesmo Isso Mas aqui eu vou vender Só pra ganhar uma grana aí Agora vamos começar aqui a construir o nosso negócio Então vira isso pra cá Beleza, agora a cerca pesada Ó Aqui vai ter outro negócio de observação Então eu não vou colocar a cerca até o final lá Acho que até aqui tá bom né Porque aí eu faço aqui e aqui Eu queria expandir muito Você vê que aqui eu posso botar água, sei lá É Foi até aqui ó Até aqui Até aqui É Acabou o dinheiro pra conseguir a cerca então já já continuo Que boa Deixa eu ver se eu consigo botar uma água aqui E aí Aí o outro ponto de observação fica aqui Acho que daqui dá pra botar um também Ligando A estrada por aqui eu acho Sei lá Eu queria botar um desse lado aqui também pra observar Acho que eu ia aqui nessa região aqui Então eu não quero abrir muito Tchau 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 Atendo Tchau Tchau E aí Tchau E aí Tchau Tchau a área livre para colocar a observação, essa parte eu acho que vou deixar livre para colocar um negócio de observação que vai lá longe, então vou deixar livre também. O dinheiro está demorando para vir agora, mesmo estando ganhando bem. Idade 12. Quanto que ele vive? Aqui está meio difícil de ver, tem que olhar por aqui. Bom, para o Liberty eu não mexi em nada, então deve ser o que está aqui. Longevidade 79, então está de boa. Aumenta para cá. Colocar um negócio reto aqui. Na verdade, é reto aqui, fazendo uma curva assim. Aqui eu tenho espaço para colocar um negócio de observação, vai ficar outro aqui. Um aqui, eu acho que vou ter visibilidade boa dos dinossauros. Portão eu acho que vou colocar aqui. Caso a gente precise entrar lá para resolver alguma coisa. Devagarzinho a gente vai montando aí o próximo cercado. Só vai começar a entrar com dinheiro quando começar a ter dinossauro, então... E o Brachiosauros é ideal que você libere pelo menos dois, né? Para ele não ficar sozinho. Deixa eu ver que eu posso aumentar aqui dos genes dele. Aumentar a avaliação. Vamos ao 127, 155, 183, 191, 119. Só que a viabilidade para ele ser feito é 9%, então a gente vai ter que colocar aqui um negócio para chance de sucesso. Aumentaria em 40% ao todo. Ainda assim é bem pouco, mas é o que a gente vai ter. Então agora a gente põe aqui, igual eu falei, do lado aqui do portão mesmo. A gente já usa essa lanchonete aqui também. Ainda não vai ter nada aí gente, mas tenham paciência. A atracação está sendo construída para seu delete. O Brachiosauros gostou bastante de floresta também, então vamos encher de floresta aqui. O Brachiosauros também. Obrachios que depois quando a gente colocar os... 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 Os negócios de visualização eu vou tirar um pouco dessas árvores. A galera do hotel também pode ver os dinossauros bebendo água. De novo se vira nos 30, a primeira vez eu achei demais, a segunda eu acho que não é a mesma emoção. Quanto que custa o alimentador de herbívoros altos? 300 mil, eita caraca! Então coloca aqui ó... Tá dormindo? Ah, é tão bonitinho eles dormindo gente... Olha que bonitinho mano... Ai dá vontade de jogar em VR, fazendo carinho nele, acariciando a barriguinha dele por baixo... Ai velho como eu adoro dinossauros, desde pequena eu tenho essa paixão por dinossauros... Eu jogo esse jogo aqui com lágrimas nos olhos e não é nem exagero... Ai ai, tão bonito... Essa plataforma aqui ó... Ai ela consegue visualizar longe pra caramba... E acaba cobrindo uma parte que a gente não pega com os observadores... Então... Seria bom colocar ela aqui... Só que vamos começar a liberar um dinossauro primeiro aqui né... Pra gente ganhar dinheiro, porque senão fica difícil... Bom, ponho aqui 2 taxas de sucesso... Na verdade dá pra colocar 3, então... 3 taxas de sucesso... Agora a gente tem 60% de chance de fazer o dinossauro... A gente poderia fazer o que ó... O Brachiosauro ele gosta de uma população de 25... Se a gente pegar vários dinossauros e gosta de população alta... Veja lá o... Ah, esse aqui só fica disponível após a primeira incubação... O Tesseratops ele gosta de 16... Ele até é bem sociável até... O Edmontossauro também gosto bastante... O Torossauro... Eu já fiz também? A Torossauro eu acho que eu não fiz nenhum na real né... Ou libertei algum... Ah, não, libertei esse não... Tá aí se eu não me engano... O Chasmossauro eu ainda não libertei nenhum... Mas eu acho que ele gosta tanto de população quanto um Torossauro... Então eu acho que dá pra deixar uma galera aqui... Vamos modificar o Genoma dele também... Enquanto a gente ganha dinheiro pra poder botar um né... Coloca o Geniárido... Pra esse aqui... Esse aqui... E só... Ok... 500 mil pra fazer esse... E o Brachiosauro é 1 milhão e 600... Então acho que a gente vai começar com... O Chasmossauro... Tentar botar pelo menos... Tem que botar o alimentador pra ele também... Porque senão ele... Não vai fazer nada... Espero que esse lugar seja grande o suficiente pra eles né... Essa parte aqui de visualização não tá muito boa... Talvez seria melhor colocar um visualizador aqui... Finalmente achei aqui um lugar pra colocar isso... Agora... Liga... Isso aqui... Tudo certo... Caminho... Caminho... Menores problemas... Não pode ser ligando aqui mesmo... Aí precisa de energia... Coloca uma subestação... Aqui mesmo... Liga com um poste... E meus postes... E meus postes... Pronto... Agora temos visualizações muito boas dos dinossauros aí... Vamos começar deixando aqui um Chasmossauro sendo feito... 75% de chance dele ser feito... Não é tão baixo não... Vamos deixar as expedições sendo feitas aí... Pra gente comprar a missão ali... Ganhar o dinheiro também né... Vamos deixar as expedições sendo feitas aí... Bom... A visibilidade tá muito boa agora... Ainda vou colocar o negócio lá do outro lado né... Pra fechar aqui... Pra gente pegar quase tudo do parque... Comida... Tá tudo de boa... É só essa lanchonete... Tá pegando 3 observatórios... O que é excelente... Não... O restante tá tudo bom... Só o transporte... O que que tá ruim... Aí teria que colocar um monotrilho... Pra resolver isso... Mas... Isso aí é só se você for fazer mesmo... Até 5 estrelas... Pra... Ter que se importar com isso... Como não vamos... Então... Só vou libertar o Chasmosauro... Quando eu conseguir fazer 2 dele... Por isso que eu tô esperando o dinheiro chegar... Por isso que eu tô esperando o dinheiro chegar... Se não falhar o Chasmosauro... É claro... Ele poderia colocar um monotrilho nesse parque... Desde aqui onde eles chegam... Até a parte aqui de baixo... Aí... Todo mundo ia ficar extremamente feliz... De ter esse sistema de transporte... Pra não ter que andar todo esse caminho aqui... Até conseguir enxergar alguma coisa... Então... Pra avaliação do parque isso é muito bom... Quando eu tava tentando liberar 5 estrelas nos parques... Pra liberar todos os conteúdos... No meu outro save... Teve uma hora que eu tinha tipo... A pontinha da direita aqui da estrela... Eu faltava pintar... Pra ficar 5 estrelas... E não subia de jeito nenhum... Eu fazia tudo no parque... E não subia de jeito nenhum... Eu ficava muito estressado... Com esse negócio... Porque sempre eu pedia uma coisa... E nunca tava bom... Tá... Vamos deixar o outro Chasmosauro sendo feito... Você superou o desafio... É algo que requer compromisso... Opa... Mas eu quero acabar logo a campanha desse jogo aqui... Porque eu fiquei muito tempo sem gravar... E... Fica muita coisa lá na nossa parte do canal... Campanhas em andamento... Então... Quero acabar desse logo... Knights of Pen and Paper... Eu sei que vai demorar pra acabar... Por ser um RPG... The Dwarves... Também acho que vai demorar um pouco pra acabar... Mas sempre que possível... Quero adiantar... Pelo menos enquanto eu monto a coletânea... Das próximas campanhas do Warhammer... Eu posso ir jogando esses outros jogos aqui em andamento... Tem Dark Souls 2 também... Que eu não zerei ainda... Mas vamos zerar... É louco... Viajar pra uma ilha dessa aqui... Você não vê nada em volta... Já que tá fazendo dinossauro lá e não tem espaço... Vamos fazer mais expedições... Pesquisa... Acho que não tem nenhum pra gente fazer... Velocidade de extração... Putz... Deu falha em um... Triste... Perdi dinheiro... O outro... Acho que não falhou não... Pelo menos não por enquanto... E eu só vou soltar ele quando eu conseguir fazer o outro... Porque senão não compensa... A variação dele não é muito alta... Comparado com o Brachiosauro que a gente modificou aqui... Mas ele é um dinossauro novo... Então é legal que a gente mostre aqui... Na nossa ilha... Esses dinossauros de chifres também... Eu acho bem interessante... Eu não vou soltar ainda o jogo... Fica tranquilo... Coitado da cabra aqui... Correndo no meio de 4 velociraptors... Mas a movimentação deles... Realmente está bem diferente... No jogo... Legal que dá mais vida para os dinossauros... Eles pareciam muito travados antes... Vamos lá... Por favor não fale dessa vez... Eu queria o taxa de sucesso 3.0... Mas eu acho que é só na próxima ilha... Porque quanto mais de genoma você vai modificando... Menor a chance que você tem de fazer o dinossauro... Vamos pegar mais um contrato aqui... Aqui está um novo contrato... Você foi a primeira pessoa que me veio a mente... Liberar 7 dinossauros... Tranquilo... A reunião dos brothers de novo aqui... Se eu descombi no ataque agora... E derrubar o Kilosauro... Eu ia ficar impressionado... Pode vender esse aqui... Porque eu preciso de dinheiro... No momento... Esse aqui é do Chasmossauro... Que eu estou tentando fazer... Ninguém tem interesse em comprar esse aqui... Esse aqui também... Não... Está bem baixo... Então deixa... Não falha... Por favor... Chasmossauro... Não dá para colocar mais um Velociraptor aqui... Esse aqui vai ficar no limite... Eu não quero arriscar... Deixar tudo no limite... Vai que por algum motivo... Os bichos se estressam... É melhor ficar de boa mesmo... Dá para mudar o visual do helicóptero também... Ah... Só tenho um... Podia colocar uns... Negócios para o helicóptero... Quanto de energia eu tenho livre... Para usar... 9... É só 9... Seria bom colocar outras estações elétricas... Então... Ah... Tem que fazer as missões da ilha... Para liberar aqui... As... Estações elétricas... Tudo de segurança... Talvez eu faça em off... Depois... Só para deixar liberado... Porque senão... Vai ser bem difícil... Fazer a ultima ilha... Eu acho... Sei lá... Deixa eu deixar... Construindo aqui mesmo... A usina... Porque eu acho que... Não vou precisar fazer... Outro cercado... Além dos que eu já tenho... Então... Vamos evitar... Não vou precisar... Tranquilo... 60%... Vamos lá... Confio em você... Agora vamos tentar juntar o Brachiosauro... Por favor... Na verdade... Ainda falta colocar uma coisa aqui... Antes de eu... Colocar o Brachiosauro... Isso aqui... E mais alimentadores também... Não só de dinossauros... Mas de humanos... Deixa eu até tirar essas árvores aqui... Para ver o espaço que eu tenho aqui... Tá... Acho que dá para colocar aqui... Uma... Lanchonete... Ou um bar aqui atrás... O bar eu não coloquei... Ele tem bastante bebida... Dá para colocar os dois... Acho na real... Então se eu colocar o bar aqui... Vou colocar... Lanchonete... Que ainda não tem dinheiro... Calma... 85%... Só quero posicionar a lanchonete antes... Para ver se vai caber certinho... 90%... Agora vai... Agora vai... Tá... 170%... Agora a gente pega aqui a lanchonete... Que é pequenininha... Então cabe tranquilo aqui... 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 Aí... Agora a gente pega essa estrada... Liga aqui... Pega essa... Liga aqui... E daqui a gente vai saindo agora... Beleza... Tá feito... Beleza... Dinossauro pronto para ser liberado... Então vamos lá... Dois... Xasmossauros... O... Eu ouviu falar... Herói novo... Dinossaurinho novo... Aí no parque... E na campanha também... Que vocês não viram isso ainda... Esse diferente do Tricerata... Por isso ele tem a parte da frente... Da... Eu não sei falar o nome... Porque eu não sou paleontólogo... Mas essa parte da frente... Ele é bem maior... A diferença do Tricerata... Os chifres não ficam nessa parte aqui... Fica... Outro dinossauro... De três chifres... Desta vez... É um casmosauro... Ele tem uma gola óssea... Alargada... No topo da cabeça... Como tem pouca espessura... Para servir de proteção... Acho que servia... Para rituais de acasalamento... O que não dá... Para acontecer... Nas ilhas... É o que dizem... Como disseram... Da outra vez... E eu vi ali... Que o grupo social dele... É três dinossauros... Então... A gente teria que... Fazer outro... O mais rápido possível... Apanha aqui... Que dá trinta e quatro... Pedindo coquetéis... Aumentar aí também... Até ganhar dinheiro... Mais um abastecedor... Que precisando de... Reabastecer esse aqui... Estamos quase pegando aí... Três estrelas... O conforto deles... Vai diminuir bastante... Até que a gente... Consegue botar um terceiro aqui... Tem que tomar cuidado... Acho que vou até facilitar aqui... A... Incubação dele... Vamos pegar ele... Vamos pegar um alpino... Para mudar a cor... Aqui... Vou deixar esse... Nú aqui... Aumenta a viabilidade... Acho que já está bom... Já... Aí fica... 94% de chance de fazer... Fica até mais barato... 200 mil por turno... Por turno? Não... Costumo falar por turno... Tem alguma coisa que aumenta... A velocidade da incubação? Tem... Mas eu não tenho isso... Eu preciso também fazer as missões... Lá... Das outras ilhas... Desculpa amiguinhos... Mas vocês vão ficar sozinhos... Por um tempo... Tão bonitinho... A única coisa que eu falei para vocês... Que eu não gosto dessa ilha... É que ela é muito escura... Então não dá para ver os dinossauros direito... Que bom... O jogo é para você ver os dinossauros... Se você não consegue ver os dinossauros... Qual que é a graça? Falta 200 mil... Para eu conseguir botar outro... Vamos lá... Antes de liberar o bragoçal... Eu vou ter que libertar outro desses... Quando a gente libertar o bragoçal... A gente pega três estrelas... E vai para a próxima ilha... A meta desse vídeo é essa... Talvez vai ficar um pouco grande... Mas eu sempre corto umas partes... Que é quando eu estou esperando dinheiro... Então... Não fica tão grande para vocês... Só demora para gravar mesmo... Mas... Fora isso eu tenho ruim... Tem que passar um lucro de 200 mil por turno ali... Tempestade a caminho... Ah... É tudo que eu precisava agora... Todos. Nossa previsão meteorológica... Aguardo a chegada de uma tempestade... Tudo que eu precisava mesmo... Olha velho... Vou até botar outra briga aqui... Porque eu não sei se... Precisa... Vai só pra garantir. Agora deve vir o tornado. Por favor passe rápido a tempestade. Tenha misericórdia da minha pessoa. A gente está corajosa ainda andando pelo parque. O conforto aqui do outro está... Nossa! Ficou muito baixo. Calma ai. Ele vai começar a quebrar o portão. Senhoras e senhores, como medida de precaução por sua segurança... Médica de arres, um mais cercado. Estou ouvindo a ventania, mas não estou vendo nenhum tornado. Será que eles tiraram esse tornado? Isso é muito bom. Preparo a cerca aqui que estão batendo nela. Passou, 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 passou. Tudo certo. Mas ele ainda está batendo na cerca. Vamos fazer aqui outro chasmoçalo rápido que o cara está puto ali. Parece que ele correu para o lado que não tem ninguém. Por que que a subestação está... Ah, tá. Já consertou. Para transporte, cidadão de volta para cá. Veja, põe outro para dormir também enquanto a gente não solta a outra aí. Porque senão o bicho vai ficar difícil. O que que a gente tem que fazer aqui agora... Reparo o hotel aqui também. Reparo o centro de expedições. Sem pensar que são difíceis. Sem pensar que são difíceis. O hotel está escondido aqui. Não consegui ver. Vai demorar um pouco para ele ficar pronto aí, mas... Está pegando fogo o hotel ali. Alguém consertou o hotel. Está na fila. Preciso reabastecer o negócio aqui também. Conserta o hotel que está pegando fogo. Imagina se o fogo se espalhasse. Olha como as calas estão bonitinhas agora. Caraca, é sério? 94% e falhou? O bicho vai ficar puto até eu conseguir soltar ele. Então bota para dormir os dois mesmo. E deixa dormindo até eu conseguir soltar. Senão não dá, velho. Esses de chifre são complicados. Só por esse detalhe. Deixa eles dormindo aí. Precisa descansar um pouco. Pensar na vida deles. Já está batendo a cerca de novo essa desgraça. Podia ter colocado a cerca que dá choque. Podia ter colocado a cerca que dá choque. Pelo menos sem demora para quebrar. O outro vai começar a bater daquele lado lá. Dormiu? Tempo aí. Bichinho bravo, velho. Outro que é difícil de ficar cuidando assim quando tem pouca... Na verdade quando tem quase ninguém, mesmo assim, ele fica putaço. E é o Dracorex. Fecha isso aí. Concerta lá, antes de começar a quebrar. Concerta lá, antes de quebrar. Agora deixa os dois descansando um pouco aí, até que a gente consiga botar mais um no parque. Conserto ou obstruído, né? Porque ficou um dinossauro lá na frente aqui, né? Vamos aí, eu vou pilotar o veículo, pra ver se na presa dá pra fazer pelo outro lado, né? Pronto. Ficou a dificuldade. Tem outro lugar pra acertar? Não, então... Tudo certo. Ah, que o dinheiro não sobe agora, pra eu botar logo o outro. Tem fósforo pra vender, não? Vem que a saúde, com o tempo, vai começar... Caraca, vai sair de um piloto de um dinossauro, mano! Tá maluco, quer ser demitido? O cara passou por cima do dinossauro, velho! Crime! Denúncia! Demite Scar, velho! Motorista louco! O cara tá maluco, velho! Não é possível que eu falhe de novo, né? Vamos lá! Se falhar de novo, eu vou ficar bem triste. Tchau. Tchau. Tchau! Tchau. Amém. Esse negócio sobe tão devagar aqui de incubação que dá até medo. Tem medo também de perder meus dinossauros aqui que já estão vivos né, antes que eu termine... Peraí, idade de 44 a 16. Ah, ele vive em 56 e tem 16. Ah tá, agora que eu vi ali. Então tá de boa por enquanto. Ele tá comendo grama do chão, velho. Por que eu ponho o alimentador então? Deixa eu contar, viu. O conforto deles começa a descer, se você não... Conforto não, a saúde. Se você não... Se eu deixar descerado por muito tempo. Mas eu só vou conseguir soltar ele né, quando... Quando... O terceiro for sair, se não ferrou pra mim. Doença, só porque eu queria guardar dinheiro né, velho. E pilotar veículo, tá maluco velho. Que tarefa até eu chegar lá. Não quero reabastecer, meu querido. Isso, meio de carne. Acho que tinha clicado em reabastecer. Sem problema. 60%, vamos lá. Quase. Ficar comendo grama do chão, deu nisso, pegou a doença. Tinha que comer do abastecedor, velho. Tudo... Cuidado da melhor forma possível. Queroçado tá puto já com esses voçados né. Aguento mais né. Sobe daqui, meu. Sobe daqui, meu. Sobe daqui. Sobe daqui. Sobe daqui. Sobe daqui. Sobe daqui. Sobe daqui. Por eu ter feito a referência de sobe daqui, esse vai ser o... Dino, traiu o movimento. Pronto. Traga o movimento do... Dado medicando aí. Envenenamento por samambaia. Very nice. Epidemia controlada. Agora que o cidadão ali está sendo solto. Vamos soltar esses caras aqui. Pra eles verem que tá chegando mais um né. Senão eles não vão acreditar. Aí só falta falhar em 99%. Eu não devia ter falado isso, porque agora a chance de eu falhar aumentou em 100%. Tá, mas vamos tentar juntar pelo Bracossauro agora. Pelo amor dos deuses. Senão não vai sair nunca esse Bracossauro. Quase que eu cliquei cancelar, velho. Pelo amor dos deuses. Ignora os helicópteros carregando seus amigos ali, tá? Porque eles estavam muito tensos. É, a cor desse aí é diferente. Já como eu mudei lá o estilo. Então cada genoma que você muda... Não todos, mas pelo menos de aparência, muda a cor do dinossauro pelo menos. Eu acho que seria bom pegar até mais um né. E a grupo social de vocês 3 a 5. Vamos pegar mais um. Só pra ter certeza que ninguém vai ficar bravinho aí que tá sozinho. Então, até agora todo mundo vai ter amiguinho. Ninguém vai ficar bravinho aí que... Ah, eu tô sozinho. Que chato. Aqui tem a população também né. A população é de 3 a 1. Tá, tá de boa. Ah, vamos conversar entre vocês aí. Pra vocês não ficar bravinho aí que tá sozinho depois. Deixa eu até botar mais um alimentador aqui. Porque só um não vai dar certo. Coloca aqui perto da água. Que a galera daqui também consegue enxergar. Não cabe muita gente nesse negócio né. Meirelles. Não tá descendo o conforto. Esse aqui tá putaço mano. Por que você tá putaço meu querido? Tá subindo o conforto. Não, calma. Ele vai acalmar. Ele vai dar uns tapinha na cerca. Caraca, velho. Tá de brincadeira comigo mano. Caraca, é difícil mano. Caraca, é difícil mano. Vai até 5 a população de vocês, então 4 é ideal Só que vocês não param de ficar puto Quebrou a cerca Descontável Vem aí os bichos Putaço A gente tá completamente insano Caraca Ele trofilou o carro Que isso Caraca, a gente tem um piloto de Velozes Furiosos aqui no nosso carrinho Caraca, o que o cara fez? O cara fez um drift no ar Agora o outro vai ficar puto Porque vocês abandonaram ele lá Os seus inúteis Agora o conforto tá ficando mais alto Do que quando tava lá dentro É brincadeira Isso, fica dando volta O bicho tá pegando cover Esse aqui Põe ele bem no meio aqui Pra ele ver que tem um cara aqui Eu botei eles do lado e eles não viram Que coisa que você apaga Deixa eu ver qual é a população ideal do Brachiosauros aqui Pra eu já ficar esperto né Grupo social de 1 a 5 Ah, então tranquilamente ele consegue ficar sozinho aí Se eu botar ele Apaga aí Apaga aí mano Vai lá, vai aqui também Não é possível que esse bicho não se vê Este novo contrato foi feito para uma pessoa com seus talentos Que espécie de sinal As tempestades são o primeiro sinal Um presságio Se você acredita nessas coisas Eu não acredito Só as vezes Eu acho Acho que aqui já cobre 70% da ida Seria bom também obviamente colocar uma lá na usina de energia né Sem energia o parque não funciona né Estação Parque dos dinossauros Pronto Pode deixar que eu não vou começar nem um papo furado sobre o clima Só vou parabenizar você por ter cumprido o contrato Eu juro que se você ficar puto de novo cara Eu vou te agredir muito Bicho chato velho Não está satisfeito com nada Tá vai sair mais um agora Eu quero ver você falar Ai não tem amiguinho aqui Caramba Bicho exigente velho Talvez eu tentei fazer um cercado só com esses Dessa Dessa espécie assim Dos chifrudos É impossível velho Os bichos ficam puto o tempo todo Os bichos ficam puto o tempo todo Pronto Agora está todo mundo feliz Todo mundo contente Maravilha Tenho amigos Agora estamos quase chegando perto para soltar um brachiosauro aqui Mesmo que a chance seja baixa Tem uns 69% de chance É não é baixa não Só torcer para não falhar mesmo Que aí vai dar tudo certo A gente pega 3 estrelas Próxima ilha e adeus Porque pô eu já estou aqui velho Acho que mais de horas Aparentemente eu peguei 3 estrelas gente Tch Faz destaques da ilha controle do sítio B abandonado e perdido Retorno ao controle dos seus habitantes selvagens Assim esta é a ilha sorda Se existe um lugar na terra Isto é, na terra como ela é agora Parece ser o habitat original dos dinossauros Este É o lugar É porque tudo correu maravilhosamente bem Nas últimas filmes É Vai ser preciso alterar bastante a paisagem do local Para construir uma instalação grande aqui Mas o potencial é grande Dinossauros extraordinários Criam dinossauros raros e extraordinários Na maior instalação até então Vamos ficar aqui Porque eu falei para vocês que querem libertar o brachiosauro nessa ilha Não vou quebrar minha promessa Então para a gente libertar o brachiosauro A gente vai dar uma olhada no comportamento dele E a gente vai para a próxima ilha Vocês estão prontos para liberar o brachiosauro? Então vamos lá 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 Se vocês estivessem vendo a webcam agora Vocês estariam vendo eu abrindo um leve sorriso de uma criança interior feliz Bom gente Então para essa parte de Jurassic World vai ficar por isso Na próxima parte a gente vai para a próxima ilha Então vejo vocês na próxima parte de Jurassic World Evolution Que provavelmente será a última né Até que eu faça outro parque Sei lá quando Mas enfim Até a próxima Deixa o seu like aqui embaixo Não esqueça Clica no sininho para receber as notificações E divulgue o vídeo com os amigos Se ele gostar de dinossauros principalmente Falou